Fala galera da Fubishibi, aqui quem fala é a Mareguinho junto com o Pagari Fala aí galera E nós vamos tentar continuar nessa casa Nós vamos tentar continuar nessa casa aqui Olha lá esse nome Não é isso, não é isso Não, meu coração é muito bom Para o rapido Aqui a gente está fazendo bastante fósforo que é no Mortar com Pedra e Silex Porque a caixa de conserva para ela funcionar só precisa ter fósforo dentro E é por isso que a gente estava com bastante carne podre dentro dela E é por isso que a gente está fazendo bastante fósforo dentro da minha vida Olha pra quem não sabe irmão, o melhor do que a gente pega palha é batendo A picareta na árvore, aí você tira bastante fósforo Faz sentido até que você está desfiando na madeira A picareta, não faz muito dinheiro E para você pegar pedra, mais pedra, acredite eu não mais sinto Você pega mais pedra ou machado com a picareta Boa noite Foi Leandro, vai dormir que eu estou pegando Aqui é para desfilar E aí 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 Olha quem sabe, se ficar moscado vai ser você mesma que vai para Richard. Olha, se vir para cá, você vai me tomar uma vaca. Eu nem nem, vai tomar uma flecha com o doelho. Já conseguiu 280 vezes 4. Quem só piquei, por favor de matemática, faz de cabeça aí. Não, não sei nem. Fala só, tá tudo contido já. Fala só, não dá tudo contido. Ai, eu vou morrer. Você alimenta o meu coração, sabe? Meu coração, meu coração salado. Puta merda. Meu coração está aliviado. Você está morrendo. Não, o meu coração. Meu coração vai morrer, meu irmão. Eu não quero mais. Puxa, esse morro está vazado. Não, meu coração. Ah, não. Puxa, cara. Puxa, cara. Puxa, cara. Só filha da puta, cretina. Desgraçada, desgraçada. Não consigo tirar que eu estou rindo. Não, meu. Não, meu. Acabou, né? Ai, não. Eu vou morrer. Não, agora eu não vou morrer. Cretina. Eu só estou vendo as flechas. Que porra, né? Pode mesmo. É uma... Mano. Tá me zoando. O que foi? Ah, mano. Vai se foder com esse jogo, velho. O que foi? Essa porra desse pássaro que bruto do nada ainda roubou a minha flecha. Ai, o pai dele não tem um dia de paz nesse jogo. Não tá comprando, né? Não é possível, cara. Eu não consigo pegar nada nesse jogo, velho. É tudo uma fritaria sempre comigo, cara. Não é possível. Volto. Não, eu não arrependi. Não é possível. Não, tá fora aí. Tem um olho no dedo, sabe? É, eu quero captar ele. Nossa, irmão. Ele sabe se isso não deixou a forma assim. Que massa, velho. É sério? Ele falou, não, eu tenho que fazer vacilada, vida. Não, eu não tenho que fazer vacilada. Não, eu tenho que fazer vacilada. Não, eu tenho que fazer vacilada. Tá, a gente já tem que fazer vacilada. Vai ficar... Não sei... Vai, usa a sua lado dela. 150 de gatilha. Puta. Olha esse cartão, vem cá. Vem cá, daí ele sabe. Você tá viajando, né? Sabe todos os tiros de vida no dedo, sabe? Pra matar esse povo. Ah, esse cartão tá vindo, ó. Só que ele envenenou, então. Obrigado. Não, eu tô batendo com arca também. Opa. Caralho, essa eu não me desgastei. Fala, gente. Olha, ele dá bastante kitirra, hein? Já tem um vasca. Opa. Como assim, dá bastante kitirra? Tem escorpião lá do teu lado lá. 160. Quê? Esse puto deu 160 de kitirra? Sim. Ele tem praia pra lá? Não. Pra ele não. É uma bosta mesmo? A gente tá precisando de um discípulo e tudo. Ah, mas vai tomar um discípulo e bota aqui. Caralho! Abra a porta. Bote da Nilce, cara. E toca nós pra porta da casa. Um... Ah! E chance, eh? A gente tá precisando de um discípulo e tudo bem? Um... Um... Uh... Um... Ele vai morrer afogado. Que bom que esse bosta. Que que é isso? Ai, caralho. A flecha até mudou. Olha lá velho, foi embora. Acredito. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Gente, qual que é isso que importa agora? Ah, mano. Ele caiu, ele caiu. Tem que cair? Tem sim, confia. Olha a minha cara de sorrida aqui, né? Olha a rabinha. Já sobe a bumbinha, cara. Pronto, dois bichos em um vídeo. Vivo o coração, tá fico dele. Estragou. Dente de sabre. Ó, pra fazer as células do dente de sabre a gente precisa de 20 metal fodido. 170, 170, 290 de cor. 20 metal fodido é ligou, velho. Você é cato metal? Não. Ah tá, eu cato metal? É. Sabe quem eu preciso? Não é. A água. Se você falar que é do coração, você morrer eu vou te bater, velho. Tô falando só, cara. Olha a minha mochila toda. Pessoal, pega o metal. Não precisa pegar o resto. Tá tudo com 1.500 suído. Bloca tudo fora. Ah, faz nada. Opa! Nós cê tamo margentados. Se eu tentar levantar eu já vou te meter no narcotráfico. Tu sabe disso, né? Cara, eu tenho que puxar o dedo, velho. Fica aí, minha filha. Eu tô mandando a pata no dedo, velho. Mano, deixa eu pegar. Você vai poder se dar patinho. Se dá paulada na cabeça de roupa. Pra virar um sempre entendo. Ah, eu acho que agora eu já tinha usado comérbio pra botar e fazer um pouquinho lá pra desmaiar os bichos. Ah, ela não gosta, tá, gente? 155 de mili, 800 de vidra e 400 só de peso. Mas ela vai servir aqui pra gente dar um voo rapidamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Então, deixe seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.